Tá querendo começar uma loja virtual e tá considerando a Shopify como a plataforma de e-commerce da sua loja? Então assiste esse vídeo porque aqui a gente vai apresentar 10 coisas que você precisa saber sobre como funciona a Shopify. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora lá! Fala galera do Negócios em Mente, meu nome é Amanda Briggs, trabalho há mais de 10 anos com marketing digital e nos últimos anos bem me dedicando a entender tudo sobre o comércio eletrônico. E é exatamente sobre o comércio virtual que a gente vai conversar no vídeo de hoje sobre como funciona a Shopify. Meu objetivo hoje é apresentar os 10 tópicos principais para que você possa entender tudo sobre como funciona a Shopify e possa realmente considerar essa, que é uma das maiores plataformas de e-commerce do mundo, como a sua plataforma de e-commerce, como a plataforma que vai gerenciar a sua loja. Se você não sabe, a Shopify é uma plataforma virtual criada no Canadá, que hoje está no mundo inteiro movimentando bilhões de dólares de comércio virtual. O Brasil está entre os países onde a Shopify atua e por isso ela é uma das plataformas de maior destaque para quem quer criar um e-commerce, trabalhar com dropshipping, fazer marketplace, enfim, ela é uma opção completa para diversos tipos de negócio virtual. Mas vamos lá, como funciona a Shopify? Vou usar aqui, ao longo desse vídeo, 10 elementos importantes para que você conheça sobre a Shopify. Não são só curiosidades, são informações relevantes para o seu negócio. A gente vai falar sobre processadores de pagamento, a gente vai falar sobre como cadastrar a sua loja virtual, a gente vai falar sobre aplicativos que vão te ajudar a processar pedidos, vão te ajudar a recuperar boletos, vão te ajudar a indicar parcelamentos e aumentar as taxas de comércio da sua loja virtual. Então fica ligado, são 10 tópicos práticos que vão ajudar você, não só a entender como funciona a Shopify, mas que vão te ajudar você a otimizar a sua loja virtual para que ela realmente aproveite todos os recursos com uma plataforma como a Shopify pode oferecer para o seu negócio. Bom, a primeira coisa que você precisa saber sobre a Shopify é que ao abrir uma conta ou se cadastrar na Shopify, você pode criar uma loja virtual sem precisar de nenhum desenvolvedor em web, nenhum programador e nenhum designer. A plataforma já oferece templates, modelos, temas de sites prontos que você pode editar, colocar a cara da sua marca sem precisar recorrer a nenhum tipo de profissional para fazer isso. Você mesmo, qualquer pessoa pode entrar e seguir o passo a passo que a Shopify oferece para você escolher como é que vai ser a sua loja virtual, onde vai ficar o nome da sua loja, onde vai ficar as informações de contato, onde vai ficar as fotos, os produtos. Então você mesmo é capaz de editar a sua própria loja virtual e criar a sua loja virtual do zero sem precisar de apoio nenhum, sem precisar contratar nenhum tipo de profissional externo, a não ser que você queira, ah, eu quero um design mais profissional, então você vai contratar um design, mas não é necessário. A plataforma oferece tudo o que você precisa de forma simples, edição completamente fácil e qualquer pessoa pode usar. Você pode estar pensando, qualquer pessoa manda sim, qualquer pessoa é realmente muito simples. Mas se você tiver alguma dúvida aqui nos cards, eu vou deixar um vídeo, né, de um canal que a gente fez sobre como criar a sua loja Shopify do zero. Assiste lá, depois de assistir esse vídeo, vai pra lá, assiste. Ele é bem completo, é um vídeo bem completo que explica o passo a passo realmente de você criar a sua loja. Além disso, aqui na descrição eu vou deixar já o link pra você criar a sua conta na Shopify e começar a fazer seu teste gratuito, você tem 14 dias de teste gratuito dentro da Shopify. Então eu vou deixar esse link aqui, clica lá, já faz a sua inscrição sem compromisso porque aí você vai ver realmente como é que é fácil, como é que você vai conseguir realmente criar a sua loja virtual de maneira simples e aí você vai ver que eu não estou mentindo quando eu falo que você não vai precisar de nenhum profissional extra pra fazer isso. Beleza? Então vambora! Bom, o segundo ponto que é importante você saber sobre como funciona a Shopify é a hospedagem em domínio. Meu Deus, o que é hospedagem em domínio? Hospedagem é como se fosse o terreno onde a sua loja vai ser construída, né? Se a gente falar de loja física, é como se fosse o terreno. Quando você contrata a Shopify, a sua hospedagem, esse terreno, ele já está ali, ó, embutido no preço que você está pagando. Então você não precisa se preocupar com contratar hospedagem. Se você for conversar com outras pessoas que têm negócios virtuais, que têm lojas virtuais, eles podem comentar com você, ah, e a hospedagem? Então já saiba que ao contratar a Shopify você não precisa se preocupar com a hospedagem. A hospedagem já está inclusa no valor que você está pagando de mensalidade. Domínio. A Shopify oferece um domínio sim pra sua loja, um domínio gratuito, que é sualoja.myshopify.com.br Esse MyShopify.com.br, se eu não estiver enganada, é exatamente isso, mas, enfim, se eu estiver errado, coloca aqui, estou, por favor. Esse domínio, né, que não é personalizado, é um domínio que o final vem com esse MyShopify, não passa profissionalismo, né, pro seu cliente. Então o ideal é que você use, você contrate um domínio próprio. E aí sim você vai precisar pagar por fora. Você vai precisar contratar um domínio por fora. Nossa indicação é que você use o registro.br, é um site, eu vou deixar o link aqui também embaixo, pra que você acesse e comece a criar seu domínio. Usar o registro.br é muito simples, acessa lá no link. Eu vou deixar aqui também na descrição o conteúdo que a gente fez em blog post, falando também o passo a passo de como comprar, né, e integrar o seu domínio no, a sua loja virtual da Shopify. Então tá tudo descrito passo a passo nesse blog post. E pra você criar o seu domínio, clica ali no link que eu vou colocar pro registro.br, beleza? Terceiro aspecto que é importante pra você entender como funciona a Shopify é a questão da personalização. Logo no início do vídeo, né, onde a gente tava falando sobre a possibilidade de você não precisar de nenhum tipo de profissional externo da Shopify, pura plataforma de oferecer temas, né, pra você criar seu site, eu comentei rapidamente sobre a possibilidade de personalizar a sua loja, pra deixar a sua loja da forma que você quer, com a sua cara, com a sua loja, com o seu nome, com os seus contatos, com os seus produtos. Então sim, a loja virtual da Shopify, ela permite que você faça esse tipo de personalização. Desde as mais complexas, como a própria, o próprio cadastro dos produtos, de categorias específicas dentro da sua loja virtual, até os mais simples, como mudar a cor de um botão, aquele botão compre agora, faça seu pagamento. Você pode mudar a cor desse botão, o nome do botão, você pode mudar as cores de todas as páginas da sua loja, mudar algumas posições de imagem, de texto, você pode mudar a logo, né, você criou uma logo pra sua loja virtual, você pode mudar. Então assim, você tem essa facilidade de personalização, mais uma vez, sem precisar contratar nenhum tipo de profissional. Você faz todo o trabalho sozinho, seguindo lá o passo a passo simples que a Shopify vai disponibilizar pra você. Bom, agora a quarta coisa que você precisa saber sobre como funciona a Shopify, a gente tá quase chegando na metade da nossa lista, mas fica com a gente que tem muita informação ainda, que vai ser muito útil pra você aplicar no dia a dia da sua loja virtual. Beleza? Bom, então a quarta informação que você precisa saber pra entender como funciona e aproveitar ao máximo os recursos que a Shopify tem a oferecer é sobre a loja de aplicativos. Um dos grandes diferenciais, e aí você pode procurar na internet inteira pra ver também que eu tô falando a verdade, um dos grandes diferenciais da Shopify é a loja de aplicativos que ela oferece. São mais de 6 mil aplicativos que vão permitir você acrescentar na sua loja, né, pro seu dia a dia, pra facilitar tanto a sua gestão da sua loja, ou quanto pra facilitar a sua comunicação com o seu cliente. Você pode escolher entre esses 6 mil aplicativos, integrar a sua loja. Grande parte desses aplicativos são pagos, alguns são gratuitos, mas o investimento vale a pena de acordo com as necessidades que a sua loja tem. Você encontra, por exemplo, aplicativos pra SEO, que é uma estratégia de marketing digital muito importante pra dropshipping. Eu vou deixar também um vídeo que a gente fala sobre estratégia de marketing digital pra dropshipping, é legal você assistir. Tem aplicativos de rastreamento de pedidos, aplicativos de processamento de pedidos pra entregar, por exemplo, se você tem uma loja dropshipping, você integrar a sua loja virtual da Shopify ao fornecedor de dropshipping, como, por exemplo, a AliExpress. Você tem aplicativos de recuperação de boleto, provavelmente você já faz vendas, ou se não, muitas vendas online são feitas por boleto bancário, mas o boleto bancário, ao mesmo tempo que é uma das principais formas de pagamento virtual, também é uma das formas de pagamento que mais geram cancelamento de compra, né? O cliente desiste de fazer o pagamento do boleto. Existem muitos fatores que levam o cliente a desistir de fazer o pagamento do boleto, também não vou entrar nesse assunto agora. Se você quiser que a gente fale mais sobre esse tópico, deixa aqui nos comentários, vai ser super interessante. A gente também tem um vídeo muito legal aqui no canal que fala sobre por que a sua loja virtual está fazendo muitas vendas por boleto. Eu vou deixar aqui nos cards, dá uma olhada lá pra você entender melhor como é que funciona essa forma de pagamento. Mas voltando ao aplicativo de recuperação de boleto, é um aplicativo que permite automatizar a comunicação que você vai fazer com o seu consumidor pra lembrar ele de fazer o pagamento do boleto, pra lembrar e incentivar ele a fazer o pagamento do boleto. Então você automatiza daqui a um dia, depois da emissão do boleto, enviar uma mensagem, dali a dois dias enviar um e-mail, três dias enviar um outro SMS. Você pode colocar algum cupom de desconto, informação sobre cashback, frete grátis pra realmente forçar o cliente a fazer aquela compra, incentivar ele a fazer aquela compra. Então o contexto, a mensagem que você vai enviar pro cliente é sua, você coloca, você personaliza essa mensagem, mas a automação do envio dessas mensagens, dessa comunicação é toda feita pelo aplicativo. É um aplicativo super interessante, que traz muito retorno pra vendedores de loja virtual de uma forma geral, não só o Dropshipping, como o e-commerce tradicional. Vou deixar o link aqui embaixo, tá, desse aplicativo. Inclusive é um aplicativo que tem uma relação muito próxima com o negócio de mente, então a gente indica, dá uma olhada lá na página dele, dentro da Shopify. Um outro aplicativo muito interessante pra você usar dentro da Shopify, é o parcelamento Stout, então é um aplicativo que permite que você mostre pro cliente o número, o valor total da compra, o número de parcelas, o valor por parcela. é um tipo de aplicativo que estimula, né, o aumento do ticket médio da sua loja, porque o cliente, ele percebe que o valor que ele vai pagar por mês é bem menor, né, então você tem a facilidade de estimular o cliente por esse fator, o fator preço, então ele pode comprar mais produtos porque ele vai pagar um menor valor, esse é um dos benefícios do parcelamento de uma forma geral. Mas a Shopify, ela não mostra essas informações, né, de número de parcelas e o valor por parcela pro cliente como atrativo. Só lá no final, na hora que você for processar o pagamento, aí aparecem essas opções pro cliente escolher, mas como atrativo pra fazer o cliente comprar, esse aplicativo pode ser usado pra cumprir esse papel de atração do cliente por meio dessa informação. Então assim, de forma geral, esse tópico, né, esse quarto tópico sobre a loja de aplicativos da Shopify é muito importante pra você entender como funciona a Shopify, porque os aplicativos eles são fundamentais pra que você permita que esse funcionamento da Shopify seja mais inteligente, mais interessante pra sua loja virtual particular. Então dá uma olhada lá na loja de aplicativos, eu também vou deixar um link aqui, uns top 10, acho que são 10, top 10 aplicativos da loja virtual da Shopify que você pode aplicar no seu negócio. Se você quiser saber mais também sobre aplicativos, deixe aqui nos comentários que a gente faz um vídeo com alguns aplicativos que são importantes, que são muito usados por lojistas pra facilitar a sua personalização da sua loja nesse quesito também. O quinto tópico sobre como funciona a Shopify é sobre dropshipping. Bom, talvez você nunca tenha ouvido falar de dropshipping, não saiba o que é, não saiba como funciona a dropshipping, por isso que eu vou deixar um vídeo aqui nos cards que trata exatamente desse assunto bem explicadinho, bastante aprofundado sobre como fazer esse tipo de venda. Basicamente, o dropshipping é uma opção de venda sem estoque, você pode criar uma loja virtual sem ter o estoque, o estoque fica com o fornecedor, também é o fornecedor responsável por enviar a mercadoria, então você paga pro fornecedor somente por demanda, o cliente comprou de você, você compra do fornecedor, tudo isso faz com que você possa investir em outras áreas da sua loja e também reduzir os custos como o estoque dentro da sua loja virtual. A Shopify, mas por que isso é importante, né? Pra entender como funciona a Shopify? Porque a Shopify é uma das principais plataformas quando o assunto é dropshipping, é uma das plataformas que oferecem lá, quando a gente falou da loja de aplicativos, aplicativos que permitem em que essa venda, essa integração com o fornecedor seja feita de maneira muito mais fácil, muito mais rápida, muito mais segura, tanto pra você quanto pro seu cliente. Então é interessante, se você pensa assim em fazer uma loja virtual de dropshipping, é importante que você entenda como funciona o Shopify nesse sentido, porque a gente tá assim falando de uma plataforma que oferece muitos recursos, que abraça, né? Os empreendedores desse ramo de maneira muito completa. Então, conheça mais sobre o dropshipping, aprofunde seus conhecimentos sobre isso, existem aplicativos específicos sobre o dropshipping dentro da Shopify, eu vou deixar também aqui na descrição dos comentários uma lista desses aplicativos, um link pra um conteúdo que a gente fez com esses aplicativos, dá uma olhada lá e se você se interessar, conhece mais sobre como funciona o dropshipping na Shopify. Chegamos ao sexto top, que a gente tá falando sobre preço, é agora colocamos lá a mão no bolso, deu aquela facada já no coração, né? Então, a Shopify não é uma das plataformas mais baratas do mercado, já vou avisando aqui, mas, como a gente tá vendo até aqui, entender como é que funciona a Shopify é entender que o negócio virtual, o negócio de e-commerce, ele é muito mais complexo do que preço, né? Se a gente olhar só o preço da plataforma, existem plataformas mais baratas sim, tão completas talvez, então é importante que você coloque na balança tudo que é realmente importante pra sua loja virtual, tudo que vai facilitar o seu negócio, o seu trabalho no dia a dia, tudo que você não sabe fazer e que você precisa que seja automatizado ou que seja feito por um sistema ou um aplicativo e entender qual plataforma realmente vai ter um bom custo-benefício e não só preço pra sua necessidade. A Shopify oferece 14 dias grátis pra você usar, então você pode criar sua conta lá e testar tudo isso que eu tô mostrando e falando aqui pra vocês, você pode ver como funciona a Shopify dentro da própria plataforma, tá? Então você pode ver como é que funciona os templates, se realmente vai ser fácil pra você criar a sua loja virtual, você pode fazer isso sem pagar nada. A partir do momento que passou esses 14 dias pra você poder fazer o uso da plataforma e poder vender, né, nesses 14 dias você também não pode fazer movimentações financeiras dentro da Shopify, mas você pode testar como é que funciona a sua loja. Então você tem que escolher por um plano, né, um plano pago da Shopify. E aí a Shopify oferece três planos. O básico, que é 29 dólares por mês, o intermediário, que é 79 dólares por mês, e o Advanced, que é 299 dólares por mês. Pra quem tá começando, o básico já resolve muitas coisas, são pequenas coisas que realmente você talvez não consiga fazer com o plano básico, mas assim, vender, colocar processador de pagamento, fazer integração com fornecedores de dropshipping, tudo isso você consegue fazer, editar seus produtos, colocar produto lá dentro pra fazer venda, tudo isso você consegue com o plano básico. Então se você tá começando e precisa segurar um pouquinho de dinheiro, o plano básico é uma opção excelente, completa, que vai te dar também apoio, suporte, pra criar a sua loja virtual sem grandes problemas. Além desses valores fixos por mês, você também tem uma taxa por transação. Você tem que pagar uma taxa por transação. No plano básico são 2%, no plano intermediário 1% e no Advanced 0,5% de taxa que você tem que pagar por transação pra Shopify. Mas é importante, como eu disse logo no início do tópico preço, que você coloque na balança o porquê desse preço e se realmente esse preço vale a pena pra você ou se é melhor procurar uma plataforma menos completa. Porque dentro desse preço, além de você poder criar sua loja virtual sem precisar de desenvolvedor, sem precisar de design, você tem acesso a recursos, por exemplo, ao certificado SSL, que é o certificado de segurança, gratuito. Então você não vai precisar buscar outras formas de ter essa segurança, oferecer essa segurança pros seus clientes. Também ela já tá inclusa dentro do pagamento além disso, você pode cadastrar produtos ilimitados dentro da sua plataforma, dentro da sua loja virtual. Tem vários canais de venda, opções de vários canais de venda. Então dá uma pesquisada, vê se realmente esses valores cabem no seu bolso e se os benefícios estão de acordo com os benefícios que você procura dentro de uma plataforma de contas. E agora, eu vou fazer aqui só uma chamadinha pra você ficar até o final desse vídeo. Porque além desses planos que eu tô falando, a Shopify oferece uma funcionalidade que a gente chama Shopify Plus. mas eu só vou falar sobre ela no final desse vídeo. A décima dica é sobre ela. Então, assiste lá pra você entender o que é a Shopify Plus. Beleza? Continuando a nossa lista de como funciona a Shopify, agora a gente vai falar sobre a Shopify.off sale. o que que é essa Shopify.off sale? É uma plataforma, é um sistema, um recurso, melhor dizendo, da Shopify que permite que você conecte outras lojas dentro da sua loja virtual. Como assim? Você pode integrar a sua loja física e a sua loja virtual de maneira que você controle ao mesmo tempo os estoques, que você possa ver se uma loja tem o estoque de um produto, se ele não tiver, se tem na outra loja. Então, se você tiver mais de uma loja física, mais de um ponto de venda físico ou online, esse recurso da Shopify também pode ser usado para que você faça esse controle integrado das suas lojas, dos seus outros canais de venda. É claro que esse é um recurso específico para quem tem mais de um canal de venda, mas é importante que você saiba que ele existe dentro da Shopify que pode sim facilitar o seu negócio no dia a dia. A oitava coisa que você precisa saber sobre como funciona a Shopify é o suporte. O suporte da Shopify é super simples, rápido, facilmente integrado, você consegue conversar em português, na nossa língua nativa, no nosso idioma nativo, de maneira simples para solicitar suporte em relação a qualquer coisa, qualquer informação que você tenha dúvida dentro da plataforma. Além disso, você tem vários conteúdos de autoatendimento, onde você mesmo pode tirar as suas dúvidas. É uma plataforma muito completa no que diz respeito ao contato, à interação com o lojista. Então, você tem muitos FAPs, acesso a muitas perguntas e respostas, perguntas frequentes para você mesmo tirar sua dúvida enquanto você monta sua loja virtual ou enquanto você está tentando ali entender como é que funciona determinado processo da sua loja virtual. A própria Shopify oferece conteúdos, você não precisa nem sair de lá para aprender como resolver determinada questão que talvez você não esteja conseguindo fazer sozinho. A própria plataforma oferece. Então, esse é um ponto muito importante para você ter segurança de criar sua loja virtual de maneira mais simples. Bom, além de atrair cliente, cadastrar produto, criar sua própria loja virtual, é fundamental que um e-commerce tenha processadores de pagamento. Afinal, essa é uma etapa muito importante principalmente para você lojista, depois que um cliente escolher um produto ele conseguir fazer o pagamento, você recebeu o pagamento e depois ele recebeu o produto. Com a Shopify você tem acesso a diversos processadores de pagamento, entre eles Mercado Pago, Paypal, PagSeguro, que podem estar integrados sim à sua loja virtual e tanto passa segurança para o seu cliente como tranquilidade para você. Seu cliente tem a segurança de que está compartilhando informações com plataformas que ele conhece, plataformas de nome, plataformas que transmitem segurança, tem credibilidade e autoridade no mercado e para você você tem a tranquilidade que o processamento do seu pagamento está sendo também feito de forma segura com mecanismos anti-fraude para que você não tenha problema em receber o pagamento daquele pedido. Então, com a Shopify você consegue sim fazer a integração com os principais provedores de pagamento do mercado. Eu também vou deixar aqui na descrição um link de um conteúdo que a gente criou com os principais getos de pagamento, processadores de pagamento para a Shopify. É interessante que você lê e também faça sua escolha de forma consciente. E agora sim a nossa querida décima dica que eu falei lá para vocês sobre Shopify Plus. Antes de explicar o que é isso já vou pedir para você deixar seu like se você está gostando do vídeo até aqui. Se inscrever no canal para você poder receber sempre notificações sobre novos vídeos quando a gente publicar aqui no canal. Mas e aí? O que é Shopify Plus? Bom, como o próprio nome sugere, né? Com o Plus aí. Shopify Plus é como se fosse um clube VIP, assim. É voltado para vendedores que têm altos volumes de venda. Por quê? Porque ela vai oferecer aplicativos adicionais, APIs adicionais, vai oferecer apoio até técnico e teórico sobre como aproveitar melhor os recursos dentro da própria Shopify para ampliar ainda mais o volume de vendas. E por que ele é voltado para quem faz muitas vendas? Porque é, sim, uma plataforma mais cara. Depois, se você não lembra, dá uma olhada lá na etapa que a gente fala sobre os preços da Shopify. No Shopify Plus o valor da mensalidade é a partir de 2 mil dólares. Então é claro que a gente está falando de um investimento muito alto e ele vale a pena? Vale para quem realmente tem um movimento de caixa nesse nível. Um movimento de caixa que tem um volume de vendas muito alto precisa de funcionalidades, recursos, APIs, aplicativos que realmente sejam mais robustos e consigam tanto processar quanto facilitar a gestão de tantos pedidos de tanto faturamento. Mas, dedinhos cruzados, muito trabalho, muito esforço, eu tenho certeza que em breve você vai poder investir no Shopify Plus. Enquanto isso, aproveite todas as funcionalidades que a gente apresentou aqui sobre como funciona a Shopify. Leia bastante sobre a plataforma. É uma plataforma muito interessante antes de você conhecer, criar sua loja virtual com tranquilidade, com segurança de que você está lidando sim com uma das gigantes do mercado quando a gente fala de plataformas pre-commerce. Não se esqueça que embaixo na descrição desse vídeo tem um link para você já criar sua conta agora e começar hoje mesmo a criar sua loja virtual. tem um vídeo sobre isso aqui também no canal que eu também vou deixar aqui nos cards. Qualquer dúvida deixe aqui nos comentários vai ser um prazer responder para vocês. Se você quer que a gente aprofunde um pouco mais sobre determinado tópico que a gente falou ali aqui ao longo desse vídeo sobre como a Shopify funciona deixe aqui também nos comentários que vai ser ótimo criar um conteúdo ainda mais completo para você. Não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber informação sempre que a gente lançar um novo vídeo e até a próxima. Boas vendas! Tchau!